Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver para mais uma aula do curso profissional de WordPress 2025. Essa é a nossa aula número 44 e eu vou mostrar como vocês podem incluir uma sessão de perguntas frequentes na página de vocês, utilizando o Spectra. Então vamos lá, dessa vez vamos trabalhar na nossa página inicial. Temos toda essa sessão aqui de conteúdo e aqui é onde termina a nossa página. Aqui no final, eu quero colocar uma sessão com as perguntas frequentes, né, que as pessoas possam ter sobre, com as dúvidas, né, que as pessoas possam ter sobre o nosso produto ou a nossa empresa. Então vamos lá, vamos editar dessa vez a página inicial e vamos lá para o final da nossa página e depois desse card aqui, eu vou acrescentar um container. Dentro desse container, eu quero ter mais um container, que é o container interno. Nesse container interno, nós vamos utilizar essa opção do Spectra, este bloco que se chama, onde estamos aqui, ó, FAC, vou pegar e colocar dentro do meu container interno. Ele já vem aqui pré-configurado, né, como todos os outros blocos. Então como que funciona, né, eu vou salvar e atualizar a página inicial. Então agora aqui no final, ó, nós temos aqui um bloco, né, nós temos já duas perguntas, ó, e aí a pessoa vê a pergunta, quando ela clica em mais, expande para ela ver a resposta. É assim que funciona esse recurso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer já é configurar o espaçamento do nosso container principal. Eu vou colocar aqui, é, style, spacing, desvincular o padding, e o superior nós utilizamos por padrão 70, né, e inferior 70 também. Em cima do meu perguntas frequentes, eu vou colocar um título. Dessa vez não vai ter subtítulo, tá, somente o título. E vou colocar aqui, perguntas frequentes. Vou copiar aqui, ó, o estilo desse título, copy style. Vou colar aqui, paste style, e pronto, ó, perguntas frequentes, ficou bem legal. No nosso container, eu vou colocar um espaçamento inferior maior, ó. Aqui onde está o bottom, vou colocar 90. Salvo a minha página, atualizo, e é assim que ficou, ó, já ficou bem bonito, né, perguntas frequentes. E agora basta nós configurarmos o conteúdo e o estilo do nosso bloco de perguntas frequentes. Então vamos lá, ó, primeiro item. Eu vou selecionar aqui, ó, o meu texto, e vou colocar aqui a pergunta que eu quero. Então vamos lá, ó, como acessar os cursos. Aí aqui eu seleciono o meu texto e coloco a resposta, tá, eu vou aumentar aqui um pouco a resposta. Então eu copio a primeira frase e colo aqui, pra ter um pouco mais de conteúdo. Então, ó, você vai selecionar o texto e vai colocar aí a sua pergunta e a sua resposta. Basta salvar e atualiza. Como acessar os cursos. Então a pessoa clica, lê a resposta. E aí vai ter diversas perguntas. Vamos colocar outras mais. Vou colocar aqui, ó, o curso é gratuito. E aí aqui vai ter a resposta. Ah, mas agora eu quero acrescentar mais perguntas. Como que eu vou fazer? Clico aqui, ó, pra selecionar o meu bloco inteiro de FAQ, né, de perguntas frequentes. Reparem, ó, que vocês precisam selecionar o FAQ principal, ó. Aqui eu estou selecionando uma pergunta. Aqui eu estou selecionando uma pergunta também. Então você clica aqui, ó, selecionar o ascendente FAQ. Então eu estou selecionando o bloco que contém todas as perguntas, tá? Agora sim, eu posso adicionar aqui, ó, adicionar o, adicionar FAQ shield, né, que é um FAQ filho. E agora eu posso colocar aqui outra pergunta. Como emitir o certificado? Seleciono novamente, ó, o FAQ principal. Venho aqui, ó, adicionar um FAQ shield e coloco outra pergunta. E por último, vou adicionar aqui mais uma pergunta. Como posso colaborar? Como posso colaborar com o projeto? Feito isso, eu posso salvar. E atualizando, olha só que legal, perguntas frequentes. E já tenho aqui cinco perguntas, né, e já tem um design, um estilo bonito, né, suave, discreto. Mas ainda nós vamos configurar aqui o design desse nosso bloco. Algo que vocês devem notar também, ó, quando aparece, né, quando carrega a página, o primeiro item, ele já expande automaticamente. Eu acho isso legal. Mas em relação à estética, talvez seja legal aparecer dessa forma também. Como que você customiza isso? Seleciona aqui, ó, o FAQ principal. E aí você vem aqui, ó, colapsar os itens, expandir o primeiro item ou não. Então vamos lá, ó. Desabilitando a primeira opção, né, de colapso, ele vai aparecer todos os itens estendidos, ó, expandidos, né? Então é assim que vai carregar a página. Aí a pessoa tem a opção de minimizar, tá? Eu particularmente não acho legal você carregar o bloco dessa forma, porque senão você escreveria o texto por meio de subtítulos e parágrafo, né? Então não vejo muito sentido. Nós vamos colapsar, nós vamos minimizar. Eu vou desmarcar essas opções, ó, e salvar. Então habilitei somente o colapso, né? Ou minimizar os itens, ó. E é assim que a página, ela é carregada. Beleza? Se você quer que pelo menos o primeiro item apareça expandido, aí você habilita aqui, ó, expandir o primeiro item. Aí é dessa forma que vai carregar. Esse é o formato que eu acho mais interessante, porque aí fica bastante intuitivo de que a pessoa pode clicar nos próximos itens e vai ter texto. Se fica desse jeito e é uma pessoa, assim, bastante inexperiente, talvez ela não entenda que tenha que clicar aqui para o texto expandir, né? Então eu gosto desse formato. É assim que eu vou deixar, ó, a minha configuração, ok? Aqui também tem a questão do item, né? Está mais e menos, você pode alterar o item. Eu vou deixar assim. E aqui tem algumas pré-configurações, que sempre é interessante você ver também. Então, ó, tem essa primeira, né? Que é mais padrão. Tem essa segunda, que tem uma cor de fundo, ó, em cada item. Tem essa daqui, que é por colunas, que eu acho bem feio, né? Mas, ó, vamos salvar e atualiza. Ó, eu realmente não gosto assim, acho que fica bem feio. E tem esse último, que apenas coloca uma cor de fundo em cada um dos itens. Eu vou manter aqui, ó, o primeiro item. Deixa eu salvar e atualiza. Ó, apesar que esse primeiro item aqui não é o que estava antes, né? Eu vou remover aqui essa pré-seleção e salvar. Ó, esse daqui é o padrão, tá? Então, você pode clicar aqui, ó, em limpar, para não ter nenhum preset. E eu acho que esse daqui é o mais legal, o mais interessante, ok? Se você não gostou de nenhum preset, não tem problema. Aqui você sempre vai ter a opção de estilo. Então, ó, você pode colocar aqui, né? O background do container, né? Se ele tem uma cor ou se ele vai ser transparente, né? O gap entre cada linha, né? Que é o espaçamento entre a linha. Se vai ter uma borda default, ó, ou se não vai ter borda. Vamos colocar aqui, noni. Salvar. E, ó, agora não tem borda, o que eu acho que ficou ainda mais bonito, né? Sem a borda. Você pode, nesse caso, tem a borda, trabalhar o estilo da borda, etc. Aqui é o estilo do ícone, ó. Se você quer aumentar o ícone, eu vou aumentar o tamanho desse ícone, ó. Para dar um efeito diferenciado, ó. Ó, um pouquinho mais, algo um pouco mais moderno. Mas aí fica a seu critério. Na verdade, eu não gostei, não, né? Vou diminuir aqui um pouco e deixar desse jeito aqui. Temos aqui o background, não vou mexer. Aqui é o gap entre o ícone e a pergunta. Vou manter padrão. Tudo isso daqui, ó, é configuração do ícone. Você pode até mesmo mudar a cor do item, ó. Colocar um azul aqui. Ó, um azul claro, né? Fica legal. Aqui é o ícone ativo. Ó, vou deixar o ícone ativo na cor mais esverdeado, ó. Vou deixar aqui um verde mais forte. Então, o ícone que está ativo, ó, fica verde e os outros ficam azul, né? Ativo e o hover também, né? Efeito hover. Aqui não vai ter borda e etc, né? Então, aqui você vai customizar todo o ícone. Aqui você vai fazer toda a customização de texto e espaçamento da pergunta. Então, por exemplo, eu quero aumentar o tamanho da fonte aqui da pergunta. Vamos ir, ó, para a questão, tipografia e fonte size. Ó, eu posso deixar um pouquinho maior, ó. 20 pixels. Tá, então vou deixar aqui com 20, 18, né? Deixar aqui 18 pixels. E aí você vai trabalhar toda a customização. Isso vocês já aprenderam também, né? E aqui é a resposta. O asware é a resposta que você vai colocar, né? A cor do texto, a tipografia, o espaçamento. Então, fica aí a seu critério. E por último, você vai customizar o espaço deste bloco de conteúdo. Mas nós não vamos trabalhar o espaço aqui. Vamos trabalhar o espaço no container. Então, ó, a forma com que nós deixamos é desse jeito. Só que eu quero que fique mais estreito. E para isso, eu vou selecionar o meu container. E vou trabalhar, ó, geral, largura do container. Por padrão, quando eu quero esse container mais estreito, eu estou deixando 800 pixels, ó. Então, eu vou manter o padrão. E atualizo. É assim que ficou o meu bloco, ó, de perguntas frequentes, tá? E aí você customiza o design de acordo com a sua preferência. Beleza? Essa foi mais uma dica aí do nosso módulo de WordPress Spectre. Se você está gostando desse vídeo, desse curso, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E deixe um comentário também falando o que vocês estão achando do curso. Isso ajuda bastante o canal, ajuda bastante o projeto. E dessa forma, eu posso trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Um grande abraço, pessoal. E até a nossa próxima aula de WordPress.